Olá, eu sou Amishan Gribage, presidente do Observatório Social do Brasil Medianheira. Curso intensivo, nova lei de licitação. Nós fazemos trabalho de capacitação dos empresários locais, micro e pequenos empresários, para que eles participem de processos estatórios. Se a gente aumenta a qualidade da concorrência, a gente tem uma maior probabilidade de que o preço a ser pago vai ser justo e também permitindo que esses recursos permaneçam no município do Medianheira e gerem renda, emprego e desenvolvimento para a cidade.